O destino terminou, quando amanhecia, a moçada não se incomodou, era mais uma vitória que surgia, afinal, naquela memorável manhã, teve mais sabor o carnaval, virava tiro de mais uma vez campeão. Carnaval 2001, mais um campeonato! Bateria faz tremer, oaienbi, se a vila me chamar, oaienbi, é nenê fazendo o quê? Os seus iriguidum, é show de samba, é carnaval 2001. Bateria faz tremer, oaienbi, se a vila me chamar, oaienbi, é nenê fazendo o quê? Os seus iriguidum, é show de samba, é carnaval 2001. Eu voei, 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 ó águia guerreira em tuas asas, eu voei, eu voei, eu voei, e sobre o manto azul e branco pairei, onde me deram uma coroa de... Enxerguei, enxerguei, enxerguei pelos continentes a tua grandeza, fundamental no cenário mundial. Amanheceu feliz no esplendor, da arte, a cultura e a nobreza, a vila vem mostrar toda a beleza, amanheceu feliz. O negro, o negro, também dominou a ciência, foi até navegador, artista, foi coeta e professor. Alma, de todo o povo brasileiro, sempre irreverente, criador. E criou, e criou, a escola de samba, a zona da paz, unindo raças e classes sociais, verdade, todos nós somos iguais. E criou, e criou, e criou, e criou, e criou, a escola de samba, a zona da paz, unindo raças e classes sociais, verdade, todos nós somos iguais. Bateria faz tremer, ô aiê, e a vila mistela, tô aí, é lm fazendo o quê? Fazendo o quê? O seu ziriquidum é show de samba, é carnaval 2001 Bateria faz tremer, se a vila me chamar É nenê fazendo o quê? O seu ziriquidum é show de samba, é carnaval 2001 Eu burei, burei, burei Ó águia guerreira em tuas asas Eu burei E sob o mar azul e branco pairei Onde me deram uma coroa de rei Enxerrei pelos continentes a tua grandeza Fundamental no cenário mundial No esplendor da arte, a cultura e a nobreza A vila vem mostrar toda a beleza Amanheceu feliz No esplendor Da arte, a cultura e a nobreza A vila vem mostrar toda a beleza Amanheceu feliz Canta professor Negro também dominou a ciência Ele foi até navegador Artista, foi poeta e professor Alma Alma De todo o povo brasileiro Sempre reverente, criador E criou E criou A escola de samba A zona da paz Eu quero é mais Unindo raças e classes sociais Verdade Todos nós somos iguais E criou A escola de samba A zona da paz Sabe tudo Unindo raças e classes sociais Verdade Todos nós somos iguais Bateria faz tremer O A.N. Se a vila me chamar Tô aí Pra ele fazer o quê? O Seu Zinito É show de samba É carnaval 2001 Bateria vai tremer O A.N. Se a vila me chamar Tô aí Pra ele fazer o quê? Muito obrigado professor O Seu Zinito É show de samba É carnaval 2001 Que prazer Obrigado Celcinho Deus abençoe você E a nossa escola de samba O Seu Zinito É carnaval 2001 O Seu Zinito É carnaval 2001 O Seu Zinito É carnaval 2001 Obrigado.